Continuamos com a live aí, e o Power só gosta de rir, né? Aí, Power, fica com Deus aí, cara. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Eita, criar destaque, o que eu fiz aqui? Fica com Deus, boa noite, ponto descanso. Jogar muito, jogar muito, é porque você sabe, né? Às vezes, às vezes é o destino, né, cara? Às vezes é o destino. Vou fazer uma mini clipadinha aqui, só para colocar de introdução. Fala, galerinha do YouTube, se inscreva no canal, deixa seu like. Toda minha noite tem vídeo, fica com Deus, falou. É, nós estamos juntos. O que? Gostou, até eu gostei. Boa, mas não peço.